Hoje é dia de Brazfoot, e o que diabos está falando aqui? Vamos tentar explicar. O que aconteceu? Eu preparei aqui 30 times baseados em Fire Emblem. Todos baseados na votação de Fire Emblem Heroes do 2-0 Legends. E é isso aí, nós temos 30 times de Fire Emblem. E eu vou botar eles pra socar pra ver quem ganha no Brazfoot. Porque muita gente questionou assim o resultado oficial. O pessoal não gostou do Gatekeeper, o pessoal não gostou da Mariene. Mas que tipo, se você não gostou da Mariene, isso é pra gente que não tem coração. Nós temos 14 times baseados na colocação do 2-0 Legends, e dois times que eu coloquei pro GFOTS. Pelo que eu queria. Aqui ó, temos o time da Catarina, e tem o time do Newey. O nível de força deles é baseado na posição do 2-0 Legends. Então, os únicos que estão no nível 25, que é o máximo que o Brazfoot deixa, são o Gatekeeper e a Mariene. Nível 24, é só Eric e o Marv. E 23, 23 são o terceiro e quarto colocados. 22 é do quinto ao sétimo. Enfim, é essa ideia. E cada time tem cinco estrelas, por se dizer, cada um em cada posição, e vários personagens aleatórios, porque eu não dou ninguém. Do Marv, por exemplo. O time é o Marv, o Rick, o Jägen, o Merrick e o Shida. Da Bernadetta, eu não tinha quem colocar, então por exemplo, eu coloquei o Nivus e o... e o... e o Merrick e o Pelloser. E o Ferdinando Soneir, porque eu gosto dos outros. Então, nossos 30 times são... Gatekeeper, Mariene, Erika, Marv, Marv, Bernadetta, Byletho, Cron, Vimeo Byleth, Vimeo Corwin, Felix, Vimeo Robin, Hilda, Male Robin, Yuri, Ashi, Azura, Dedui... Dedui e Tim é só Dimitris. Porque eu tenho Demitris. Em React... Teleth... Tarja... O Barcelona não... O Barcelona não é... Dorofia... Itsuki... Lumedia... Rhea... Soren... Sylvain... Alfonso... O Arsenal... Cadê os restos? Catarina... E Nui. Acho que são todos os três. Mas... Tipo... Cês viram ali o Power Level dos times? Tipo... 25, 24, etc... O Marv é maior e tal... E... Isso não quer dizer nada. Que bem que time tipo, um pouco mais valioso, etc... Mas não quer dizer muita coisa. Quer dizer apenas que... Tipo... Todas as junas que eu fiz, o Marv, tipo... Em 24, segundo melhor time... Terceiro melhor time da competição ali... Ele... Tipo, quase um rebaixado tudo isso que eu pentei. Então, tipo... Tudo pode acontecer aí, eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. É... Então, os statuais não ser praticamente... Fingem que são os... O... Como é que é? Os mid... Os mid results. E é isso. E vai ter a Copa do Brasil também, porque eu não sei tirar a Copa do Brasil. Eu até queria tirar a Copa do Brasil, mas eu não sei tirar a Copa do Brasil. Então... Vai ter a Copa do Brasil. A Copa do Brasil sim finge que eu vou tirar uma coisa aí. É... Eu não... Eu não vou interferir. Eu vou entrar num time... Eu... Acho que eu vou entrar ali, tipo, no... Os mais valiosos do time são o Flamengo. Eu vou entrar no Flamengo. Vender o Flamengo inteiro. Contratar, tipo, Neymar e Messi vender pra ver pra onde eles vão. E é... É isso aí. Eu não vou... Eu vou fazer um... Um hands-off approach. Mas pensando em botar algum dos de fundo, alguém quer que eu bote o tema da seleção brasileira aí de fundo? Eu não sei se vocês quiserem me avisar. Eu posso botar o furo com ele aqui. Então, nós vamos agora vender todos os jogadores aqui. Vocês precisam saber de dinheiro. E... E gerar caos. Eu quero jogar o Neymar e o Messi. Eu ganhei. A Rascaeta foi pro Baile. Se vocês aí quiserem saber de título da Rascaeta, o Rascaeta foi pro Baile. Então, galera. Comprei o Messi. E agora nós vamos vender o Messi pelo preço mais barato disponível. E vamos ver pra onde ele vai. Mentira, vamos ver pra onde ele vai. Mentira, vamos ver pra onde ele vai. Messi pelo Liverpool. Ah, eu queria que algum brasileiro comprasse. Eu só não gosto. E o Neymar vai para... A Pluméria! Senhoras e senhores, Neymar está no time da Pluméria. É a melhor contratação que o time fez na temporada. Eu comprei o Neymar. Eles meteram... 4 a 0 no time da Bernadetta, que é líder. Um gol de Neymar. O Neymar ali é 8.8. Agora nós temos configurações. Provavelmente o Gatekeeper passou. Não consegui. O Gatekeeper não passou. Nós temos Marf e Itsuki aqui na final. E aqui nós temos... Corey e Tarja. Vamos aqui na final. Primeiro jogo. Marf meteu do 5 a 2 no Itsuki. Primeiro jogo. Nós temos... Tarja e Core empatando. Ok. E pra acabar... Itsuki meteu 3 a 0 no Marf. E levou. Então... É... Nós temos aqui que... Nas mid-terms quem está levando por enquanto é Itsuki e Marf. Itsuki primeiro. Marf segundo. E na feminina... Foi Corey e Tarja. Corey é o primeiro. Tarja é o segundo. Então galera... Por enquanto os resultados estão indo para... Brave Corey, Brave Tarja, Brave Itsuki e Brave Marf. Mas vamos ver o que que vai sair disso aqui. Ah, eu não quero saber do final do Rio de Janeiro. Ah, eu destruí o Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo aqui? É... Na Taça Guanabara. Nós tivemos o Flamengo em último. Com 5 jogos e 5 derrotas. E aqui nós tivemos o Flamengo em último com 6 jogos. 1 empate e 5 derrotas. Porque eu nem consegui empatar com o Flamengo. O Cabo Free se empatou com o Flamengo. Velho, o Flamengo não tem jogadores. Como vocês fizeram isso? Começo, brasileiro! Gol no Loot. Gol no Robin. Neymar faz para o Pluméria. Enriete já saiu 1 a 0 na Hilda. 2 a 0 Enriete. Félix saiu em cima da Azura. 2 a 0. Félix em cima da Azura. O jogo está ali. Está bem one-sided para o Félix. Enriete está metendo 2 na Hilda fora de casa. Gol do Neuwin de pênalti. 3 a 0 para Enriete em cima da Hilda. Já está um massacre da Hilda. Claramente vai sair blanqueado do campeonato pela rodada. Gatekeeper e Alfonso ali empatados. Não precisa muito da vitória porque é a primeira rodada. E é fim da primeira rodada. Nós temos ali Byleth liderando. Nós temos na segunda fase que só oito vão passar. Byleth liderando o campeonato. Marf na zona de rebaixamento. Perdendo. Ray Lanterna do campeonato. E por enquanto quem está se classificando para a próxima fase. São oito times. São Byleth, Enriete. Robin, Azura. Robin de novo. Sellith e Gatekeeper. E Lewin. Gatekeeper ali. Gatekeeper mostrando a superioridade em relação ao Marf. Marf na zona de rebaixamento ali. A Erika também está próxima da zona de rebaixamento. Não chegou nem perto. A Chrome meteu já 2 a 0 em cima do Gatekeeper. Unitarge empatando. Robin Silva empatando. Ray perdendo mais uma. Se mantendo cada vez mais a lanterna. Catarina meteu. 4 a 1 da Catarina em cima da Erika. Eu botei a Catarina por puro meme. Com o Fluméria continuando em nono. Gatekeeper pula para a sétima. Se classificando para a próxima fase. A próxima fase só vai ter oito. Lembrando. A Catarina. Como que a Catarina está ali, velho? Como que a gente conseguiu colocar a Catarina ali ou não? Eu botei um level gigantesco de baixo para ela. O que está acontecendo? A gente pode avaliar também o time da rodada. Não sei se está apresentando para vocês. Tá, tá sim. O time da rodada aqui foi. Itsuki e Mariani. Ou. Stuffed Bear da Bernadetta. Foi o melhor goleiro da rodada. O Iksu. Fighters 3, etc, etc. Vamos então para a próxima rodada. Aliás, deixa eu botar uma música, né? Vou procurar aqui. Música empolgada de... Música de torcida de futebol. Música de time. É isso aí. Música de torcida de futebol. O Iksu". Alphonse J готов8, Música de torcida de futebol. Aliás, dois gols de futebol em rato de futebol. E fim de jogo, o Alphonse entra na lanterna do campeonato. Eu vou diminuir o volume aqui da torcida. Marlene perdendo para a Erika, Chrome Gatekeeper tentando o acesso, estou empatando no zero. Está vencendo a FIMA, o Baila FIMA, o Baila FIMA foi líder, não é mais. Estamos para de ver no passado. O Sony metendo 3-0 em cima da FIMA e o Robin. O que vai ser um resultado importante aí? O Alphonse perde mais uma, o Alphonse não consegue ter uma vitória nessa vida. A Erika provavelmente vai entrar na zona de abaixamento com essa, porque a Rhea está vencendo e a Erika está bem na pontinha. A Rhea provavelmente vai sair na zona de abaixamento. FIMA continua a liderança, o Lumière aproximando, o Lumière é que é o time de Neymar. A Catarina está chegando para o Pac-8 de alguma forma. O Lumière conseguiu sair na zona de abaixamento, Alphonse venceu, mas ainda na lanterna. Alphonse conseguiu vencer uma primeira vez na vida, parabéns ao Alphonse. Copas, igual se o Alcafú, se você é retiro, então vai tomado. A Erika vem sendo do Corwin, a Erika precisa sair da ponta de baixo da tabela. O Corwin está tentando disputar pelo título. O Lumière perdão para o Silvénio, Silvén quer se lideranças de qualquer forma. Mas a Bernadetta não vai deixar de pegar se lideranças porque está vencendo a Bernadetta. O Gatekeeper está vencendo, o Yuri tentando botar, não vai matar o Yuri. O Silvénio precisa dessa vitória, é essencial que o Silvénio vença se ele quiser essa liderança. A Bernadetta está empatando com a Eroby e vai perdendo a liderança dessa forma. Catarina perdendo o Froselife. Leuwin conseguiu a primeira vitória em muito tempo. O Marf conseguiu subir ali 3x2 em cima da Rilda. Copa do Brasil de novo. Como que o Botafogo da Paraíba está tão longe? Como que o Botafogo da Paraíba está tão longe? Está tomando 2 a 0 da Corwin. Quem que o Botafogo da Paraíba eliminou? Eu preciso ver isso. Eu quero ver quem que o Botafogo eliminou. Eu preciso ver quem. O Botafogo da Paraíba eliminou o Yuri. De alguma forma o Botafogo da Paraíba eliminou o Yuri. Não só isso, o Botafogo da Paraíba também eliminou a Eroby. O que está acontecendo aqui? What? Bernadetta empata, provavelmente, distanciando ainda mais liderança. Cadê o Krohn? O que aconteceu com o Krohn? Cadê o Krohn? Cadê o Krohn? Cadê o Krohn? Krohn perdeu o favor, Robby, quem está líder? Mariane pega a liderança. Por enquanto, a situação da divisão das mulheres é Brave Ariane e Brave Bernadetta. Uma dobradinha de 3 houses. Enquanto na divisão dos homens, nós temos Brave Krohn e Brave Sylvain. Mas nós temos mais uma fase, uma fase de mata-mata aqui. Nessa fase, nós temos 8 classificados. São Mariane, Krohn, Sylvain, Bernadetta, Catarina, Marv, Selyff e Dorofia. Estamos aqui na Copa do Brasil. Mais uma vez o Botafogo da Paraíba tomou 2. Fimei o Krohn a última vez. E está vencendo. Vamos Botafogo da Paraíba. Vamos Botafogo da Paraíba. Precisa de mais um golzinho para empatar. Vamos Botafogo da Paraíba. Empata Krohn. Está destruindo seus Botafogo da Paraíba. Está eliminado. Infeliz. Ah não, mas nós temos os times grandes de volta aqui. São Libertadores. Vai provavelmente perder a ponta da tabela. Vamos continuar a ponta da tabela mesmo com o tropeço. Porque nenhum dos três estava em cima e conseguiu ganhar. Parabéns ao trio Krohn, Sylvain e Mariane. Vocês conseguiram ser horrorosos. O Neymar está aqui, mas não tem nenhum gol. Foi um gol da Pluméria, outro gol da Pluméria. E foi isso. O Neymar era somente irrelevante. Quem é Neymar? Eu não sei. O Gatekeeper perdendo para a Enred. Enred na zona de abaixamento. Está vencendo o Gatekeeper. Está tentando ganhar o top 8. Não vai conseguir dessa forma. A Catarina que está em terceiro está empatando com a Pluméria que está em quarto. Porque elas precisam desunir desesperadamente. A Mariana que botava para cima, mas está perdendo para o Enred. Como que Enred está dando tantos upsets? Eu não sei o que está acontecendo com o Enred. O Dorfia precisa ver esse jogo se quiser a liderança. Mas o Lewin está na zona de abaixo, mas não está deixando. O Krohn está empatando com a Azura. Essa era a chance da Dorfia. O Krohn só empata. Faz uns três jogos. Ninguém passa ele porque os times são muito ruins. Krohn, cadê o Krohn? O Krohn está perdendo o acho. O Krohn está caindo gravamente mais pela tabela. E nós temos aqui Bernadette isolado na liderança. Meu Deus do céu. Como vocês chegaram nesse ponto? O Neymar está com uma média de sete pontos de dez. Está em uma situação bem complicada. Deve ser a pior temporada do Neymar já vista. Enquanto isso, a Pluméria está com uma nota oito média. Está muito melhor que o Neymar. Está um pesadelo para o Neymar. É uma piada que eu fiz aqui vinte vezes. Empatando com o Alfonso. Alfonso aí, os dois na zona de abaixo, os dois empatando zero a zero. Não é bom para nenhum. A Catarina metendo uma zero na Rea. O Krohn está metendo duas a zero na Rea. Afundando a Rea na zona de abaixoamento. Getinho e Soren. Todo mundo torce para o Soren. Você torce para o Soren. O Edelon torce para o Soren. Todo mundo está apaixonado pelo Soren. A torcida do Soren cresce cada dia em 15 de Soren. Vamos, Soren. E a Copa do Brasil. Isso aqui é o nosso Volting Outlet que começa. Achi, Hilda, Koryn, Alfonso, Azura, Bailev, Atlético Paranaense e Corinthians. E com o Eladio de hoje, o Gatekeeper assume ele durante o campeonato. Todo mundo já teve um técnico durante o campeonato. A Catarina sobe para a sexta de volta. Nossa, falta apenas... Falta quantos soldados? Seis, sete, oito, nove. Falta quatro rodadas para o fim do campeonato. Nessas quatro rodadas, se eu me gamos aqui na reta final. Na reta final dos tempos, os dois classificados por enquanto são Gatekeeper em primeiro, Mariane em segundo, Bernadette em terceiro, Kroon em quarto, Dorofia em quinto, Catarina em sexto, Robin em fêmea, Robin em sétimo e Ash em oitavo. Na verdade, com uma vitoriazinha, já pode tirar o Ash dali. Tanto Plumeria, Sellith, Marth, Silvain, Meibyeth e Azura quase. Azura chega... Nossa, Azura decidiu brigar pelo acesso ali no fim? E na zona de abaixamento nós temos o Alfonso de volta em último, porque esse pobre menino não consegue ter um descanso na vida. Eu não vou chegar lá daqui. Nosso vou chegar lá daqui, nós temos definido. Hilda, Alfonso, Azura e Female Violet. Tanto a Hilda quanto o Alfonso estão lá durante o abaixamento, mas de alguma forma chegaram aqui. Alfonso vem sendo o Leeu e vai enfiar o Leeu pela anterior no campeonato. Catarina Lutin empatando, a Catarina não pode perder esse jogo se ela quiser continuar se mantendo lá em cima. Mariana também não pode empatar com o Sorens. Continua empatando com o Sorens. Não devia acontecer. Ah, precisamos de mais música de torcida. A gente precisa de qualquer forma para se manter na liderança. A Catarina precisa de qualquer forma para pegar a liderança. Por favor, a Catarina, eu gostaria muito disso. Quem vai na final? Quem na final? Alfonso e Azura estão na final. Os dois... Vamos no final da tabela. Ah, não, pera, Azura está aqui. Azura também. Azura também. Gold Shawn Bush. Quem é Shawn Bush? Gold Shawn Bush aprenda o placar para o Alfonso. Ele vai ser embaixado. Ele vai ganhar a Copa do Brasil. E os dois consertados são... Kate e Cameron em primeiro lugar. Krohn em segundo lugar. Catarina. Plumeria. Ash conseguiu a consertação. Dorofia, Bernadetta e Mariana. A Erika surgiu do nada. Se tivesse mais rodada, talvez entrasse. Sely ficando para fora. Tarja, Yuri, Silva e Robin em Azura. Nenhum deles conseguiu esclarecer. Os oito classificados são... Gatekeeper com Catarina, Plumeria, Ash, Dorofia, Bernadetta e Mariana. Engraçado, nós temos cinco personagens femininas e três masculinos. Então, os brave outs, os dois brave outs estão entre Krohn, Ash e Gatekeeper. Dois desses três vão conseguir um out. A feminina está um pouco mais complicada. A situação está entre Bernadetta, Plumeria, Mariana, Dorofia e Catarina. Novamente, eu queria dizer que eu não tenho mão da Catarina Botella como o time mais fraco do jogo. E o jogo desculpa me dar o dedo meio e colocar a Catarina aqui em cima. Então é pro time do Ash. Gol da Catarina. Catarina eliminando a Dorofia. 1 a 0. Gol da Catarina. 2 a 0. Gol da Catarina. O que está acontecendo, velho? Por que? Como? Fode o que ela tem desse limite. Esse limite do Frank. Desse jeito, quem está conseguindo os brave outs são Gatekeeper e Ash. O Krohn está ficando de fora e vai pegar o terceiro lugar de novo. Gol do Ash. Amarelo para a lista. Claramente, jogou um sapo no adversário. 2 a 0. O Ash, 2 a 0. Gatekeeper. Gol do Gatekeeper. Gol do Krohn. Começa o segundo jogo. Gol do Gatekeeper. Ele me dando cada dia mais a Mariana. Gol da Catarina. Gol do Krohn. Está cada vez mais um gol do Krohn. Se for a verdadeira eliminando a verdadeira. O jogo do Meriach. Gol do Ash. Gol do Ash. Gol para o N4. 4 a 1 para o Krohn. É 20 o jogo. Todas as perversas femininas tomaram um baile. Todas foram eliminadas. Eu não sei. Vamos cortar os gols de quem pega o Brave aqui. Porque a Catarina pegou o Brave por causa. Toma seus Brave Climéria. Porque o Solid Gold está terminando. É o campeão mundial. Brave Catarina e Brave Pluméria. São os Tios e Legends desse ano. Parabéns. A Catarina e a Pluméria. Eu não tenho irmão nisso. Eu juro por Jesus. Eu não fiz isso. Nós temos Krohn e Ash. Gatekeeper e Catarina. Quem levar desses vai levar o campeonato. 0 a 0. 0 a 0. O gol do Krohn. Vamos lá. Vai em 1 a 0. Vai em 1 a 0. O jogo está parreiro. Ele brinava o marido. O jogo está pegado contra o Ash. Quem vai levar? Quem vai levar? Gol do Gatekeeper. 2 a 0. De casa. Mas agora os jogos estão fora de casa para a Krohn e Gatekeeper. Nós temos o Ash em Goodbye Land. E a Catarina no esconderijo de Jeremia. Gol do Krohn e Gatekeeper. Se me adotando a vitória. Não tem mais chance. O jogo está praticamente decidido. Vai precisar de um milagre. Seus dois tios só conseguir levar alguma coisa. O Ash vai dando adeus ao sonho do Breakout. A Catarina empata o jogo. Parece ser tarde demais para uma resistência. 3 a 0 para o Krohn. Gol do Krohn. E fim de jogo. Nós temos o nosso canal Krohn e Gatekeeper. Espera aí. Então nós vamos botar um tema adequado para cada um deles. Como o jogo começa em casa para o Krohn. Será que é a Krohn que vai levar? Será que é a Gatekeeper que vai levar? Nossa. Começamos o jogo. Nada acontece por enquanto. Zero para o Krohn. Zero para o Gatekeeper nessa final. Gol do Krohn. Gol do Krohn. É o primeiro jogo da nossa final. O Gatekeeper desconta 2 a 1. Não vai deixar barato. Não vai deixar barato o Gatekeeper. 2 a 1 para o Krohn. Krohn por enquanto levando a taça. Levando o título. Fazendo a vingança. do Gatekeeper. Será que o Krohn vai levar? O Krohn nem chegou no top 8. Dia de sofrimento para o Krohn. Fim do primeiro jogo em Castle Elice. 2 para o Krohn. 1 para o Gatekeeper. E vamos lá. É a música mais hype que eu podia botar para o final. Vamos para o final. Por enquanto o Krohn levou o primeiro jogo. Como é que está 0 a 0. O Krohn levou o jogo em casa. Mas agora estamos na casa do Gatekeeper. Será que o Krohn vai levar? Será que vai ser o Gatekeeper? Quem vai levar? Esse camarada do jogo está pegado. Se o Gatekeeper fizer um golzinho. Já leva para os pênaltis. Gol do Gatekeeper. Gol do Gatekeeper. Está 2 a 2 no placar conjugado. O tiro do Krohn tem desespero. Será que vai? Será que no último minuto o Krohn vai perder? Essa vantagem. Só precisa de um golzinho Krohn. Só precisa de um golzinho Krohn. Sim, de jogo. E o Gatekeeper leva nos pênaltis. Mais uma vez jogando Krohn. Mas cantei o campeão. É Brave Gatekeeper. Quem leva a taça hoje. É o Gatekeeper. O campeão é o Gatekeeper. Vamos ver a bola. O artilheiro da rodada. O artilheiro do campeonato foi o Merobin. Com 18 gols. E o time do ano. A bola do ouro. Vai para a Mary Anne. Mary Anne melhor jogadora da temporada. Os melhores atacantes são Mary Anne Selye. Os melhores meias são Count Roy, Clarice, Henry e Fado. Fado é o pai da Erika. Os melhores laterais são Juninho e Lucina. Que é Juninho. E os melhores zagueiros são o Arqueiro 313 e Chris. O melhor goleiro da rodada foi o Frederick. Então os Brave Descendants são Krohn, Gatekeeper, Krohn, Catarina e Plumeria. Música Música Legenda Adriana Zanotto